Salve rapaziada, estou gravando esse vídeo no celular, por quê? Porque meu computador deu uma pano em geral, não liga mais. Hoje eu vou levar ele pro concerto pra formatar, enfim. Acredito que na próxima segunda vai estar tudo normalizado. Vai ter live pré-jogo? Vai ter. Esporte Curitiba hoje, 148 horas no máximo a gente abre a live, porque eu vou me deslocar e vou tentar fazer a live da casa do meu pai no PC. Em outro PC e não no meu que eu vou tentar levar pra formatar hoje. Então, paciência, peço desculpa aí pra vocês, com o decorrer das horas aí vai ficando tudo normal, tá? Mais uma coisa, ontem eu acabei de soltar um vídeo no canal, mas esse vídeo que eu soltei da tragédia do Santa Cruz lá no Arruda que aconteceu com o torcedor do esporte, eu ia soltar ontem de 5 horas da tarde, mas o YouTube passou 5 horas, sim, acredite se quiser, 5 horas pra fazer o upload do vídeo. 5, 6 horas, isso foi um bug geral do YouTube Brasil. O porquê? Eu não sei. Problema da plataforma, também paciência. Sortei agora de manhã, já pra não ficar sem nenhum conteúdo vazio aí, tá? Mais uma coisa, eu espero hoje que o acovardamento, que o medo, que a falta de vontade e ambição de vencer não vença da vontade de vencer, da postura ofensiva, da ambição e da vontade de sempre querer buscar os três pontos. Independente do adversário, independente do território, se é em São Paulo, se é em Goiás, se é no Paraná, se é em Pernambuco, no raio que o parta, eu vou sempre tentar buscar os três pontos. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vai ter duas filosofias de futebol completamente distintas. Uma, implantada pelo medroso Guto Ferreira, time que acovarda os seus times na maioria dos jogos, se faz um gol, é a retranca. É um ônibus dentro da grande área e não ataca mais em quase momento nenhum do jogo. É um técnico que 1x0 tá bom. Pra que mais? Não precisa. 1x0 tá bom e na maioria das vezes toma empate na reta final do segundo tempo. Não vou esquecer da Série B de 2019. Quem quiser esquecer, fiquem à vontade. Eu não vou esquecer. Pra mim, aquela Série B de 2019, a gente tinha condições de brigar pelo título. E a gente sequer brigou. Por quê? Porque Guto é um treinador medroso, gente. Ele acovarda os seus times. Se faz 1x0, bunda na parede, fica lá, desculpa a expressão, bumbum na parede, fica lá atrás se acovardando, aí toma tromba na reta final do segundo tempo. Normalmente é isso. Aí você pega os últimos trabalhos de Guto Ferreira, no Ceará, horroroso, tomou o vario de bola de Anderson Moreira. 2x0 aqui na ilha no ano passado. Fora o rodinhão de bola, era pra ser os 3x4, 5x0. Ronaldo perdeu o pênalti, teve bola na trave. Richard tendo que fazer defesaças. Ceará foi envolvido aqui na Ilha do Retiro. Os 90 minutos praticamente. Então, esse é o primeiro recado. Eu espero que a ousadia de Mariano Sosso, que é um técnico que a gente viu no último jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo pegando o melhor time da América no melhor momento, ele não abdicou da sua filosofia de jogo. E isso é louvável. E eu espero que isso continue durante a Série B. Nem todas as partidas a gente vai ter mais posse de bola. Nem todas as partidas a gente vai conseguir fazer um grande jogo. Ah, hoje necessariamente o esporte vai dominar o Coritiba no Couto Pereira. Não, não é assim. Não é fácil. A gente vai pegar um dos times postulantes ao acesso. A gente não vai pegar nenhuma baba hoje no Couto Pereira, não. Se fosse um time fraquíssimo, que ia brigar pra não cair, beleza. Mas, como é o Coritiba, eu espero um jogo de trocação. Mas o esporte tendo mais posse de bola, agredindo mais o Coritiba, porque é assim que o Couto Pereira gosta de jogar. Já acovardado, colocando seu time de forma retranqueira. Fiz até um vídeo durante a semana. No último domingo, na verdade, depois de Brusque contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, o Coritiba venceu por 1x0. Gol já aos 39 minutos do segundo tempo. no abafa, no abafo, no apressão ali e tal, que o Coritiba tava tentando fazer, no bambu, na aleatoriedade total. Cruzamento, Damião escora, Brandão chega cara a cara e faz o gol. Assim, gente, quando você pega os comentários do pós-jogo, o Coritiba vence, mas não tem um torcedor do Coritiba elogiando o Guto Ferreira. Não tem um. Não, vamos deixar o homem trabalhar. Não tem um torcedor do Coritiba satisfeito com o trabalho de Guto. Hum, se você achar aí, pode procurar um hospício que ele tem que se internar. Porque assim, ninguém gosta do trabalho desse treinador, gente. Recentemente ele faz péssimos trabalhos. Detalhe, já foi eliminado na Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. Foi eliminado, se eu não me engano, foi pro Maringal, foi pro Cianorte no Campeonato Paranaense de forma precoce. E na Série B, ele até que começa com o resultadismo, né, imperando. Empata um jogo fora e ganha outro no Couto Pereira em casa. Quatro pontos conquistados. É um dos times ali, porteiros do G4, né? Tem quatro pontos. Além dele, tem o América Mineiro que também tem quatro pontos. Goiás também tem quatro pontos. Basicamente esses são os três times ali com quatro pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, quando você vai ver o futebol, o desempenho, é pifo, é patético. O Brusque, volta a dizer, o Brusque no Couto Pereira teve mais posse de bola, teve mais finalizações, chegou mais vezes com perigo, mas o Brusque tem uma qualidade inferior ao Coritiba. Por isso que o Brusque não conseguiu vencer o jogo. E eu acompanho o jogo ali dos 20h25 até o minuto final da partida de Coritiba e Brusque. Cara, o Coritiba você não vê nada em campo. Você não vê um time muito bem organizado defensivamente. Você não vê um time muito bem organizado defensivamente. Você não vê nada nesse time do Coritiba. Simplesmente nada. Mas tiveram uma semana pra treinar, enquanto o esporte tá mais desgastado aí porque jogou no meio de semana contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, tem o fator desgaste. A questão física pesa muito na Série B e talvez o Coritiba se sobressaia nisso e pode até vencer o jogo, tá? Bom, dito tudo isso, todo esse início de explanação, primeiro vamos pegar aqui o histórico, né? O histórico no Couto Pereira pro esporte não é bom. Ao todo foram 21 partidas. 10 vitórias do Coritiba, 8 empates e 3 vitórias do esporte. O esporte conseguiu vencer só 3 vezes em 21 confrontos lá. A última vitória do esporte foi em 2017, quando o esporte tava jogando a Série A. De lá pra cá rola mais empates e vitórias do Costa do que qualquer outra coisa. O esporte não vence desde 2017 contra o Coritiba no Couto Pereira. Então, assim, não vai ser jogo fácil, tá? Até pelo histórico. Segundo ponto, de olho em Leandro Damião. Ex-jogador em atividade, quase no INSS, o esporte ama tomar gol. Só na semana retrasada retomou 2 gols de jogo. De jogo, gente. No INSS já. Um que foi invalidado por questão ali de centímetros. E o outro que foi bem validado. Ele fez um golaço ali. Uma boa trocação de passes da equipe do Amazonas, tá? Então, esses são os dois primeiros recados. Terceiro recado. Rodada da Série B. Hoje vai ter passando em Havaí e Coritiba Esporte. Só hoje, tá? Passando em Havaí, 7 horas. Esporte e Coritiba no Couto Pereira, 9 e meia. Transmissão pelo Sport TV e também pelo Premier. E aí, meus amigos, é o seguinte. Amanhã vai ter Chape e América Mineiro. Chape que tem 6 pontos conquistados, tá no G4, assim como o Sport. Vila Nova e Operário. O Operário que também tá no G4, tem 6 pontos conquistados. Ituano e Novo Horizontino. Brusque e Goiás. Ceará e CRB. Ponte Preta e Amazonas. Santos e Guarani. Botafogo de São Paulo e Mirassol. É o seguinte, meus amigos. A gente tem tudo pra se vencer nessa rodada. Chegar a 9 pontos. E abrir uma gordura ainda maior. A gordura nesse momento é de 2 pontos. E a maioria da galera que vai jogar, que tá ali com 4 pontos no portreiro do G4, é o Coritiba. Por isso que é um confronto direto. É uma final de Copa do Mundo. E além do Coritiba, o Goiás vai jogar contra o Brusque fora. O Brusque tá incomodando, tá? O Brusque venceu do Mirassol. 3x1 na estrela da Série B. E o América Mineiro vai jogar fora de casa contra a Chapecoense, que venceu os dois primeiros jogos. Então, assim, você pegando todo o contexto aqui, se o esporte desse ele vai a 9, eu acho que ele pode abrir uma gordura ali de 4 pontos, cara. Eu acho que é uma gordura bem significativa. Pra 3 jogos você já abrir 4 pontos, eu acho que é bem expressivo. Então, vamos pra cima, buscar 3 pontos. Ah, empate hoje, tu assina? Não. Ó, papai e caneta. Eu não assino nem a pau. Se eu tenho um soço, eu tenho tudo. Tô brincando, filosofia é grande. Mas se eu tenho um soço, um treinador que busca jogar ofensivamente, que a gente nesse momento da temporada tem, se não for o melhor elenco, o segundo melhor elenco da Série B, eu usei muito essa frase no passado, né? Cara, se o meu time tá jogando mais bola do que a maioria, se o meu time fora de casa ele vai tentar propor o jogo, tem mais time, por que não pensar em vencer? Por que não ter ambição dos 3 pontos? Hoje é a final de Copa do Mundo. Hoje é um duelo de 6 pontos. Se você vence, você breca o Coritiba e abre mais 3 do coxa. Ou seja, abre 5 pontos de diferença pro Coritiba. 5 não, foi mal. É, 5 pro Coritiba, você vai a 9 e o Coritiba estanque em 4. Pô, seria espetacular. Então, não assino empate hoje, tá? Pra finalizar as escalações, o Coritiba vai com o Pedro Morisco no gol. Na zaga, Maurício Antônio e Bruno Mello. Bruno Mello, Bruno Mello, ó. Bruno Mello, zagueiro fraquíssimo, tá? Ex-Fortaleza acompanha muito ele no Goiás também. Zagueiro muito fraco. Na Tanael, bom lateral. Na direita e na esquerda, Jamerson. Jamerson foi um dos melhores laterais da última Série B. Mas são laterais que comprometem defensivamente, tá? Na volância, você tem ali o Morelli com o Vini Paulista. Na meio, o Camateus Frizo. Bom meio atacante. Muito habilidoso. Tem um bom passo. Tem uma boa finalização. Bom jogador. Na ponta esquerda, Figueiredo. Na direita, Lucas Ranier. E de centroavante, Leandro Damião. O Sport tem ele aí com a obviedade, né? No gol, Kaique França. Na zaga, Castanho e Thierry. Na lateral direita, Pedro Lima. Na esquerda, Felipinho. Primeiro volante, Felipe. Eu acho que ele vai continuar com o Ortiz. Ali no meio campo. Fabrício Domingues. Lucas Lima. Na esquerda, Romarinho. Centravante, Gustavo Coutinho. E Alan Ruiz. Tá relacionado pro jogo. Vai disputar a partida. Chegou ontem em BH pra treinar com o grupo. Vai ser relacionado hoje pra partida. E Vinícius Faria também vai ser relacionado pro jogo de hoje, tá? Estreia dele. Pode acontecer hoje no Couto Pereira. E aí é o famoso aguardar. Bom, a gente tá de volta aí mais tarde. Acho que esse é todo o resumão aí da partida. Tamo junto. Abraço aí pra todo mundo. A gente tá de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal. Foi um vídeo mais sem edição, sem nada mesmo, tá gente? Porque eu estou impossibilitado de fazer qualquer coisa pra trazer uma melhor qualidade nesse vídeo aqui pra vocês no dia de hoje. Mais tarde a gente vai melhorando um pouco mais. Abraço pra todo mundo. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.